Já de volta com o nosso Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte, vamos falar de leilões de mercado imobiliário? Pois é, gente, se de um lado a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus gerou aí uma baixa rentabilidade de várias aplicações, de outro colaborou também para alavancar os leilões de imóveis. A modalidade de compra passou a atrair investidores em busca de rápido retorno financeiro e mutuários que querem economizar na compra da casa própria. É que o imóvel chega a ser ofertado com preços de até 80%, preços 80% mais baixos do que de fato valem no mercado imobiliário. É sobre este assunto que eu vou conversar agora aqui no programa com o diretor da Associação dos mutuários e moradores de Minas Gerais, o Silvio Saldanha. Alô, Silvio, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Síria, bom dia aos telespectadores da TV Horizonte. Sempre um prazer voltar à casa, hoje virtualmente, né? A gente vive num momento diferenciado agora, mas participar do programa é sempre uma honra. A alegria é toda nossa. Silvio, eu disse aí dessa questão do que os leilões têm movimentado a economia nesse momento, né? Eu queria que você explicasse para a gente o porquê disso, por que que está acontecendo? É um número até que tem nos surpreendido, né? A Caixa publicou dias atrás que atualmente no país são financiados 2 mil imóveis por dia, ou seja, o consumidor está comprando imóvel na pandemia. A gente fala na compra de imóvel em duas formas, o imóvel tradicional, o habitual, que está disponível direto com o proprietário, ou através de uma imobiliária, né? Que esses têm algum desconto, algum valor mais baixo, talvez até pela necessidade do vendedor se capitalizar, precisar colocar um dinheiro no seu negócio, salvar a economia. Mas também, aproveitando o que você fez na chamada, existe um número expressivo de imóveis que os bancos já retomaram, que são aqueles mutuários que não conseguiram pagar a prestação por um bom tempo, tiveram o processo de execução e hoje estão à venda com valores absurdamente baratos. Tem propostas aí, possibilidades de você comprar um imóvel com até 80% de desconto. E isso realmente tem se tornado um atrativo, né? Para a gente ter uma ideia, em Minas Gerais, a gente sempre fala Caixa Federal, porque a Caixa é o maior órgão detentor da carteira habitacional. Hoje no país ela tem 70% do mercado. Há um ano atrás, a Caixa tinha em Minas Gerais quase 5 mil imóveis retomados. Hoje ela tem só 2.400. Olha só! Ou seja, praticamente metade desses imóveis dentro de um ano foram vendidos a consumidores com preços bem aquém do que normalmente eles estão valendo. Mas é, e aí o que tem atrás do consumidor é de fato o preço, Silvio? É isso? O preço é um fator, né? Muitas vezes a possibilidade de comprar algo mais barato, possibilidade de investir em algo mais seguro, até porque hoje poupança, selic, o rendimento é praticamente ínfimo, é centavos, né? E imóvel dificilmente desvaloriza, não é se você comprar mais barato do que vale. Então isso tornou uma oportunidade. E agora, com as pessoas ficando em casa, né? Muitas vezes a gente percebe detalhes que passavam batido. Poxa, mas o que eu estou pagando de aluguel, eu poderia pagar uma prestação. Ou então, esse valor hoje que eu tenho guardado aqui, já que eu vou ter que trabalhar de casa, ou futuramente eu vou ficar em home office, tem que na hora de pegar um imóvel maior. Então são vários fatores que estão se influenciando para o aquecimento desse imóvel. Financiamentos aí com juros menores, carência para pagamento da primeira parcela, tem financiamentos hoje que você vai pagar a primeira prestação daqui a seis meses. Então são diversos fatores que estão se tornando convidativos nesse momento. As pessoas começam a pensar um pouco mais na importância do imóvel, ainda mais agora, como você bem disse, passando mais tempo dentro desse imóvel, mais tempo dentro de casa com a família e também trabalhando mais, que muita gente está trabalhando em sistema home office. Agora, Silvio, qual é o perfil desses imóveis aí que estão indo a leilão? Esses imóveis a leilão, eles têm de todos os preços, tamanhos, localizações, porque são financiamentos que o mutuário atrasou. Quando você atrasa três ou mais parcelas, o banco inicia um processo de execução extrajudicial, onde ele toma o imóvel, se você não pagar os atrasados, e oferta em leilões. Depois dos dois leilões, o primeiro pelo valor de avaliação e o segundo pelo valor da dívida, se não houverem compradores, ele fica em definitivo para o banco, que aí coloca em venda direta e chega nesse cenário de descontos. Só é muito importante alertar que vamos, estatisticamente falando, nove em dez desses imóveis estão ocupados. Então é mais uma explicação de por que eles estão tão baratos. Você compra esse imóvel livre de ônus, não vai ter pendência de condomínio, de IPTU, caso esteja em aberto, o banco paga, só que ele te vende a propriedade, aposta e você vai ter que tratar. Então como o imóvel provavelmente esteja ocupado, você vai ter que negociar com o desocupante de uma forma amigável, ocupante no caso, uma forma amigável para que ele desocupe, talvez ajudando na mudança, talvez dando um prazo, em muitos casos as pessoas dão dinheiro para ajudar, ou então ter que entrar na justiça e pedir através de uma ação de despejo que quem está lá saia para que você tome posse do imóvel que você adquiriu. Pois é, eu já ia te perguntar isso, quais são os cuidados que a pessoa deve tomar, o que ela deve observar antes de adquirir um imóvel como esse? Então, essa questão que você disse é um dos pontos, se a pessoa precisar, estiver precisando do imóvel, então com a certa urgência, ela tem que repensar, porque pode demorar um pouco. É, na prática tem sido rápido, a gente fala rápido hoje, média dois a três meses essa desocupação, mas vamos aproveitar a tua pergunta que é muito importante para saber os outros cuidados, porque a gente está falando do consumidor que já comprou, no caso um imóvel ocupado e que está querendo desocupação, mas antes de comprar o imóvel, seja esse de leilão ou seja esse disponível direto com o proprietário ou através de imobiliárias, você se for optar por um financiamento, você está adquirindo uma dívida de médio a longo prazo, aonde é necessário imprescindivelmente um planejamento financeiro, é bom que você dê uma boa entrada, o máximo possível, se puder usar fundo de garantia, use, se tiver um valor de poupança, use e optando pelo financiamento, além de buscar um juro menor dentre as ofertas de mercado, faça o menor valor possível de financiamento pelo menor tempo possível. E sempre que houver a possibilidade de fazer uma amortização, entrou um dinheiro que não estava esperando, entrou dinheiro de férias, décimo terceiro, vai lá e reduz o prazo do contrato, pois a gente vive num momento de incerteza muito maior do que o habitual, a gente não consegue enxergar nada a curto prazo, a gente não consegue programar hoje com os amigos para sair, para fazer um jantar, tem que ficar em casa, não consegue ir para um bar, quiçá o compromisso de pagar uma prestação por 10, 20, 30, 35 anos. E o cenário daquele consumidor que já perdeu o imóvel em leilão, que hoje está mais barato, é porque ele não se programou, ele não soube se organizar, atrasou parcelas, a legislação como é muito pesada, muito punitiva nesse ponto, ela já tirou de um consumidor o sonho da casa própria e aquele mutuário ficou sem o imóvel e sem o que pagou. Então é imprescindível. Hoje o cenário ideal é trocar moeda. Olha, eu pago hoje um aluguel de R$ 1.500 e vou conseguir financiar um imóvel que eu vou pagar o mesmo valor de prestação. Talvez esteja interessante. Agora, adicionar despesas no seu custo mensal não é um bom momento, na opinião do Silvio aqui, presidente da associação. É, tem que ter muito cuidado, porque senão o sonho pode virar um pesadelo aí em questão de dias, né Silvio? Agora, Silvio, para as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo e estão interessadas em acompanhar mais sobre leilões, em adquirir um imóvel em leilão, quais são os passos? O que a pessoa deve ficar atenta aí para ela ter mais informações? Esses imóveis que já estão em leilão ou que estão na venda direta, eles já estão na mão do banco, ou seja, estão seguros. A gente tem certeza de quem está vendendo, né? A gente tem certeza de onde comprar e como tratar. Só o risco todo é esse. Você está comprando um imóvel ocupado, que você não sabe como é que ele está por dentro, não sabe se precisa fazer uma reforma imediata simples ou mais complexa. A gente já se deparou com casos, não é correto, mas de consumidores na hora de desocupar o imóvel, depedrar, arrebentar com fiação elétrica, arrebentar com encanamento. Então, tudo isso vai na carga do risco de quem compra imóvel nessa situação, diferente de quem compra um imóvel, como a gente fala, tradicional, que está à venda direta num proprietário ou na imobiliária. Nesses casos, sim, a gente pede primeiro no documento a matrícula atualizada do imóvel. Por quê? Essa é a certidão, é a vida do imóvel. Ali vai nos garantir que quem está nos vendendo pode vender, que de repente quem está me vendendo, o seu João, é realmente o dono daquele imóvel. E esse imóvel não tem nenhuma alienação, ou alguma dívida, ou alguma penhora, ou alguma execução que proíba ele de vender para terceira, às vezes o processo de inventário. Então, o primeiro documento é a matrícula atualizada do imóvel. Esse documento é fornecido no registro de imóveis da cidade e ele vale por 30 dias. Ela estando livre e mostrando que quem está me vendendo realmente é aquela pessoa que está na matrícula, bom, os outros documentos são mais fáceis, que aí é elaborar um contrato, certidões negativas para fazer um financiamento, certidão de quitação de condomínio, de PTU, de luz, que são mais fáceis de conseguir. Mas o primeiro é esse, matrícula para saber se o negócio está sendo certo e com a pessoa indicada. E em qual site, onde as pessoas podem ter mais informações sobre a relação destes imóveis que vão ao leilão e as informações destes leilões também, Silvio? Todo esse suporte é dado de forma gratuita na Associação dos Mutuários. Respeitando o decreto municipal, nós não estamos nesse momento atendendo presencialmente, mas todo esse suporte é feito de forma gratuita por telefone, por e-mail, por WhatsApp, até por vídeo, hoje a gente consegue dar esse suporte ao consumidor. Então, não só aquele consumidor que está buscando o imóvel, não sabe nem como começar, onde que eu vou, como eu procuro, quanto eu posso gastar, ou aquele que já tem o imóvel, que talvez esteja passando por alguma dificuldade, não esteja enxergando uma forma de pagar a prestação do próximo mês, qualquer situação que envolve imóveis, a Associação esse ano completou 21 anos em Minas Gerais e 21 anos de orientação, análise e consulta sem custo nenhum para ajudar o consumidor aqui, claro, do país todo, mas principalmente o consumidor mineiro, que é a razão da nossa existência. Tá, fala pra gente então, em qual número as pessoas conseguem falar com você, Silvio? Tá, eu vou deixar o nosso telefone e o nosso WhatsApp e aí, desses dois números, parte todas as outras informações. O nosso telefone é o 31-DDD-3339-7500, 31-3339-7500 e o nosso WhatsApp é 31-99-229-0008. O WhatsApp é 31-99-229-0008. Dessas duas formas o consumidor vai nos encontrar e aí ele querendo mandar um e-mail, a ser atendido por vídeo, a gente vai passar todas as orientações. Tá certo, então é só fazer contato e aí, cada caso é um caso, as pessoas vão dialogando com vocês e vocês vão direcionando como será esse atendimento. Silvio, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Uma ótima semana e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o carinho habitual de vocês, a associação sempre foi muito bem tratada e respeitada por toda a rede de catedral. Obrigado pela oportunidade e uma excelente semana aos nossos telespectadores. Tá certo, um grande abraço. Para você que está interessado ou interessada em imóveis de leilão, então ficou aí a dica do Silvio. Antes de qualquer coisa, faça contato com a Associação de Mutuários e Moradores de Minas Gerais para você esclarecer suas dúvidas e também ter mais informações sobre todo o processo. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Não saia daí porque daqui a pouquinho tem reflexão sobre o Evangelho do dia e tem também consagração à nossa Mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Eu volto já.